Boa noite, Jesus. Que a graça e a paz de Cristo estejam na tua casa, na tua vida. Que você, nesse momento, agora, não depois, agora, esteja percebendo a presença de Deus na sua vida. Nada está perdido. Não pense em desistir. Deus é maior que a tua dor. Deus é maior que teu problema. Eu sei que a opressão do mal é violenta. Eu sou de carne e osso como você. Eu também tenho os meus medos, minhas lutas, minhas vergonhas. Você está ouvindo alguém falar que entende de humanidade. Porque eu sou assim, incoerente às vezes. Em alguns momentos me afasto de Deus. Sofro, caio, peco, levanto, caio de novo. Por isso, eu e você precisamos nos ajudar. Por isso, quando um cai, todo mundo ajuda a levantar. Por isso que eu e você, aqui, nesse ministério, nessa igreja virtual, buscamos a Deus três vezes ao dia. Porque nós somos muito pecadores. E precisamos desesperadamente da graça de Cristo. Olha, hoje eu quero te estimular a ler um livro de Salmos. Sabe por que é tão importante o livro de Salmos? Esses dias me perguntaram qual é o livro da Bíblia que eu mais amo. Sem dúvida nenhuma é o livro dos Salmos. Os Salmos nos ensinam a buscar a Deus de todo o coração. E quando nós buscamos Deus de todo o nosso coração, muita coisa muda. Muita coisa. Você precisa se entregar a Cristo hoje, antes mesmo de dormir. Aceite Jesus como seu Salvador pessoal. Busque de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. O Salmos também tem uma forma poderosa de nos acalmar. Quantas vezes eu, em angústia, clamei ao Senhor e Ele me acalmou através de versos no livro dos Salmos. É muito importante você ler a Bíblia. O livro de Salmos Nos consola Nos consola Nos acalma Ele tem uma outra característica importante Os Salmos nos ajudam no desenvolvimento da intimidade com Jesus Quem quer ser amigo de Cristo pode começar com o livro de Salmos Tenho certeza que você não vai se arrepender Olha que lindo o Salmo I Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios Não imita a conduta dos pecadores Nem se assenta na roda dos zombadores Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor E nela medita de dia e de noite É como árvore plantada à beira de águas correntes Dá fruto no tempo certo As suas folhas não murcham Tudo o que Ele faz Prospera Não é o caso dos ímpios São como palha que o vento leva Por isso os ímpios não resistirão no julgamento Nem os pecadores Na comunidade dos justos Pois o Senhor aprova o caminho dos justos Mas o caminho dos ímpios Leva a destruição Comece a ler o livro de Salmos Leia um capítulo de dia, de manhã cedo E outro à noite De dia e de noite Use sempre uma caneta Para grifar aquilo que o Espírito Santo te impressionar Busque essa intimidade linda com Jesus Busque Mesmo que você esteja longe E distante Busque Você vai encontrar Jesus E Ele de modo algum Lançará você fora Convido você A compartilhar esse vídeo Se Ele falou o seu coração Se Ele trouxe a paz que você precisava Pode ser que alguém Na sua lista de contatos Esteja precisando Dessa mesma mensagem E você sabe Esse ministério é mantido por amigos E colaboradores Você pode colaborar também Se tem sido uma bênção para você Abençoe esse ministério Eu coloco aqui para você Nesse momento Aparece na tela A chave Pix MinistérioIvanSaraiva ArrobaGmail.com MinistérioIvanSaraiva ArrobaGmail.com O Espírito de Deus conduzirá você E você poderá contribuir Para a pregação do Evangelho Agora eu te convido Em humildade Diante do Senhor A orarmos a Ele Quando o Pai nos ajude Queremos Que a Tua Palavra Lave nosso coração E a nossa mente Queremos que a Tua Palavra Nos mostre o caminho Queremos que a Tua Palavra Dirija os nossos passos Queremos Ouvir o Senhor Através da Bíblia Por isso Pai Ajude-nos A ler A estudar A meditar E a moldarmos Nossa vida A partir das verdades Da Tua Palavra Ó Pai das Luzes Permita-nos Permita-nos descansar Agora Ajude-nos Senhor Para que amanhã Tenhamos um dia melhor Com vitórias E com a Tua presença E juntos agora Vamos orar Em voz alta Todos juntos A oração Que Jesus nos ensinou Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o Teu nome Venha o Teu reino Seja feita a Tua vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoa as nossas dívidas Assim como nós perdoamos Aos nossos devedores E não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos do mal Porque Teu é o reino O poder e a glória Para sempre Amém Querido Vou colocar para você aqui Alguns minutinhos De música cristã Instrumental Ore a Deus Converse com Ele Desenvolva a sua intimidade E que o Senhor Te abençoe e te guarde Que o Senhor Faça resplandecer O Seu rosto sobre Ti E tenha misericórdia de Ti Que o Senhor Sobre Ti Levante o Seu rosto E te dê a paz E te dê a paz O Senhor E te dê a paz E te dê a paz E te dê a paz Amém. 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 Amém.